Jojo Stamosha foi destruído pela Netflix? Isso não chega a ser mais uma pergunta, é mais uma resposta com uma afirmação na minha opinião. Porque se você não sabe, usuário distante, você deveria seguir o perfil pra sempre se manter entrando na hora de curiosidades, notícias e informações de nem mesmo mangás como Jojo Stamosha que teve anúncio de remessa nova de episódios para setembro deste ano e não em abril como era especulado. Por que em abril era o especulado? Que seguiria o padrão de Jojo não ter hiato na semissora do Japão? Lá veríamos a transmissão semanalmente como as demais partes faziam e assim a Netflix lançava em abril a remessa de 12 episódios por ter licença exclusiva antecipada. Só que no Japão, normal, semanal. E acontece que não tivemos isso. Por que não tivemos? Provavelmente por conta da produção de Stamosha não estar pronta ainda. Eu diria que o maior exemplo é em dezembro de 2021 que Jojo não estava pronto para ser lançado mundialmente. A gente vê isso que character design é inexistente. Foram colocados borrões ao lugar de personagens secundários no ambiente. Com isso você vê, a produção não estava pronta. Jojo não poderia ter lançado no início de 2022 nem na emissora do Japão. Possivelmente teremos uma correção no Blu-ray. Mas eu acredito que a melhor data para Jojo ter sido lançada até na Netflix era em março de 2022, em abril nas emissoras do Japão com uma temporada nova de animês. Com isso teremos prazo normal. Julho lança, outubro lança. Só que acontece que a gente não teve isso por conta de que foi pego a licença pela Netflix. Com isso fez com que a produção já antecipasse para janeiro nas emissoras do Japão. Então o maior problema foi a Netflix ter pego uma licença exclusiva na minha opinião que afetou a produção de Stamosha. E possivelmente diante disso, vemos que não tem como ser lançado em abril porque a produção ainda não está pronta. Então foi adiado em setembro. O que faz sentido, sendo que a licença exclusiva, contrato, lança antes mundialmente. Afinal, em outubro, lança na emissora do Japão por já ter grade, por ser temporada nova de animês, por ser a temporada de outono. Então, entenda pessoal. A Netflix pegou a exclusividade para lançar em 2021. Isso acabou afetando o cronograma de um anime que não estava pronto para ser entregue em 2021. E acabou com a primeira remessa de episódios. E até porque a Netflix nunca deveria ter pego exclusividade de Stamosha. Eles deveriam ter feito que nem Sword Art Online Alicization. Lançou 12 e 24 episódios, lança. Um ano depois. Faria isso no final de 2022. 24 episódios da Ocean. Coloca ali os 24 episódios. Afinal, estava fazendo um ritmo normal. Colocando Jojo por parte. Colocava parte 5 antes. Dava tempo. Assim viria a parte 6. A gente já teria visto alguns episódios. Possivelmente licenciado pela Crunchyroll. E teria sido muito melhor. Mas olha a bagunça que virou. Olha, não existe marketing. Não existe divulgação. A parte 6 que é a conclusão do universo de Oster. Foi estragada pela maior plataforma de streaming.